e fala galera hoje estamos aqui no estambulgas para testar o novo modo que lançou que é o queda do espaço que eu já tinha testado antes é que nem o roney drop só que no espaço então vambora testar ele de novo né e vocês perguntar se eu ganhei alguma parte desse modo ainda não só faltou o mateus aqui que tivesse visto caindo antes de começar a gravar ele dá risada que eu caí lá para baixo que eu tinha errado a plataforma eu caí tudo meu deus aí então vambora como essa rua aqui de casa é movimentado pelo amor de deus tá beleza começamos com um monte de cara aqui já vamos direto já vamos direto nesse trampolim aqui ó já volta ganha mais tempo volta pra cima olha o banana me seguindo velho certeza que tem um emote do soco tá me seguindo mesmo aí eu caí tudo não 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 eu preciso de trampolim que eu consigo voltar pra aqui ó sai banana classifiquem demais mané e buscar usar o emote do soco aqui não dá rasteira tem que ser cabuloso cara velho galera se estiver reclamando aí no minecraft essas batalhas que eu faço os bichos não morre não é né os mod que eu pego velho é os bichos que tem vida para caramba que nem que dragão preto com azul lá no dragão tem vida para caramba postar mais um vídeo com ele hoje se der tempo né caracos as plataformas um nível acima tem plataforma que é um nível acima uma da outra sai da frente múmia vamos até um aqui ó essa conta chega chega vamos nesta aqui será que eu cheguei ali na frente cheguei já caiu cinco nós precisava de uma plataforma aqui agora plataforma não trampolim aqui ó peguei voltamos demais ai não nossa por aqui que eu fui falar o cara acabou de usar o emote do soco ali zé e é um é um é um é um é o que coelho ali ó o nx e ai meu parceiro não vou conseguir esse aqui vai ser só duas partes do mesmo tá tá galera é só essa aqui mais um só pra vocês verem como é que é o mapa aí já vamos aqui ó toma já vamos isolar ai não chega não chega não chegou aí ó tamo indo aí tem um carro com o skin de astronauta caiu em cara não caiu não oxi a plataforma aqui ó vamos ai será que ai meu ai cai tudo cai cai nessa aqui aí ó vamos aplatar trampolim tem pra voltar pra cima de novo mais um aqui ó vamos aqui ó vai se eu bater a cabeça na plataforma fica bolado mano e já caiu alguém e aí a gente que eu vou agora tem que ser olhada voltou ai não tem plataforma pra aí tem que descer tem tem mãe não a gente cai tudo velho sai astronauta um cara com skin de banana lá em cima que agora é então né sobou um dois três quatro três caras aí não vou ficar aqui vendo como sou besta ligado já vamos para outra partida né se ela tá que recompensa embora o anúncio pelo amor de deus mano os caras tem que tirar esse anúncio de sambal gás não tem como não eu vou aproveitar como é que eu tô com sorte girar três negócio épico aqui ó vamos ver se tem coisa boa pelo amor deus pelo menos um lendário mano um mano se eu pedir especial a velho parou do lado esquerdo e um t-rex deus 12 que repetir uma mão lá não mano eu soubeu 39 dá para ir mais uma vamos ver lendário aí ó mais uma skin lendária e bora mais uma partida aqui eu finalizo o vídeo ganha uma skin lendária a nem criou que mais uma skin especial zé e mais uma parte daqui né e não mandou isso que repetir é foda velho ó lá meu deus meu deus minha mãe falando ela vai escutar lá do lado da rua mano olha o cara queimou te do soco ali zé esse aqui ó ai ai que que eu fiz que que eu fiz que que eu fiz que que eu fiz que eu fiz pula pula nossa o dragão passando aqui do meu lado pulei aí ó não é foi só uns pessoas não era para ser 12 oxe o oi mano pela amor deus minha mãe foi coisa de mercado o som deve estar nem para vocês galera desculpa só que minha mãe fala alto mesmo é o porcaria velha e já vamos de cara nesse trampolim aqui na frente ó Calma Chegamos aqui Vamos ver desse lado Olha o Ali Eteva Galume Como diz Lipão Gamer Eu tô vendo esse cara ter um emotivo do sul Falei, olha lá Eu sabia, velho O cara tava me seguindo, vocês viram, né? O cara zoou emotivo do sul, quase me derrubou, mano Ainda bem que não pegou em mim Ai, se pega Agora cai tudo, fudeu Cai tudo Ô, meu Deus, velho Ah, não, vamos mais uma, né? Essa aqui ninguém viu Vamos mais uma Então vambora Só mais essa Fui burro de ter dado o dash, mano Que eu pensei que ia chegar na plataforma Mas não deu, mano Galera, divulguem o canal Chegamos aos 500 inscritos, graças a Deus Divulguem o canal pros amigos É... Não é isso Mano, meu Deus Olha o ETVa Galume aqui, velho Mano, o Istanbul Guys, ele tem uma física, mano Que eu dou dash Aperto pra voltar pra trás O boneco não vai É só quando ele tá em pé assim, ó Que aí eu volto pra trás e aí vai Cadê a física, garena? Olha lá Essa banana que tem um emotivo do sul Então, já vamos sair de perto Olha aqui, vagabundo Tentou me acertar o soco no bar Ah, tá me seguindo Certeza Fica quieto aí no seu canto, banana Vai morrer Aquela banana ali, ó Bruno Burro Burro Olha a banana ali, cadê, cadê? Vamos lá, frente, mano Olha lá Olha, olha a merda que eu faço, mano Fui tentar bater Olha lá, bati a cabeça no curso Sai Sai, coelho O cara tá mesmo que em caminho Ai, vamos nesse trampo Vamos naquele ali, aquele ali Ó, se o cara tá me seguindo É porque ele tem um emotivo do soco Cara Nossa senhora, velho Vamos vir aqui, ó Nossa, eu tenho que chegar ali, ó Daquele trampolim Vai Aí, cuidado pra não bater a cabeça Voltei um pouco, voltei Então Sai, esqueleto Aí, ó Se embora a última E depois eu Paro de gravar E a banana que tentou me dar soco Ainda tá viva Tomara que ela morra Se bem que vai morrer agora Sou eu, né Eu ainda não ganhei Nenhuma parte desse modo A banana A banana do meu lado, zé Já vem aqui Pegar mais altitude Vai cair Eu quero testar um negócio depois, mano Se eu consigo usar o emote da Dancinha no ar Vamos vir aqui, ó Ó Ai, porque que eu fiz O negócio ia cair Isso aí, enfim Não tá Que isso É impressão minha Ou eu passei no meio Das duas plataformas, mano Não, mano Tem que ver o vídeo depois, mano Depois dessa Até para, mano Resgata a recompensa Mano, eu passei no meio Da plataforma, velho Vocês voltam o vídeo Que eu tô cego, mano É sério, mano Eu passei no meio De duas plataformas Mano, para aí, zé Então é isso, galera Se inscreve no canal aí Deixa o like Ativa o sininho E volta esse vídeo, mano Eu passei No meio da plataforma, mano Que isso, velho Valeu Falou Tchau 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 Tchau